Aromas, as notas, os entendedores e apreciadores de vinho têm uma definição única diante de cada gole. Ele tem que ser encorpado, cheio de especiarias. Para mim, quanto mais especiarias, melhor. É um mundo particular, com variedades para diversos paladares e sempre novos sabores para compor. O Brasil vem se destacando nisso. Aqui temos o exemplo de um espumante que faz sucesso com o processo uma etapa antes dos que são conhecidos no mercado. É um produto que não foi finalizado o processo dele. A gente fala que não foi feito de gorgemã. Então, ele tem tampinha de metal, não tem a rolha, porque é um processo antes da rolha. E dentro da garrafa vai estar toda a levedura ainda presa ali. Então, ele vai dar mais cremosidade em boca, um pouco mais de frescor também, porque é muito tendência do nosso terroir. Mas ele é um produto um pouco mais encorpado, sem adição de açúcar. Então, o pessoal está gostando bastante. O José Filho Anjos é dono de importadora e organizador do Decanter Wine Day. Será que o vinho tem ocupado o espaço da cerveja tão presente em Goiás? A pessoa, quando começa a tomar vinho e ela vai pegando gosto pelo vinho, acaba migrando da cerveja para o vinho. Para o vinho ser mais sociável, mais culturalmente, a pessoa quer fechar um negócio, acaba abrindo o vinho. E também tem a questão de saúde da cerveja. A cerveja acaba deixando a pessoa mais com aquela pitose, aquela pretuberância abdominal. Então, o vinho é mais saudável e por isso tem aumentado muito o consumo. O crescimento do mercado de vinhos em Goiás, em especial em Goiânia, fica evidente em eventos como este aqui. Nesse caso, foram oferecidos mais de 100 rótulos de várias nacionalidades. As pessoas podem experimentar o quanto quiser. E aí fica evidente ainda mais esse gosto pelo vinho diante do público, que cada vez aparece em maior número. No meu caso, este aqui é para depois da reportagem. Preferencialmente tintos e, de preferência ainda, o Chile e o Argentino, que são rótulos mais fáceis da pessoa compreender. E o consumo do vinho europeu, ele é menor e, geralmente, o vinho mais caro. O vinho europeu acaba sendo aquele vinho mais caro, enquanto o Chile e o Argentino, você encontra vinhos aí a partir de 29 reais. Mas aqui temos um europeu fazendo sucesso, orange, cor graças à casca da uva macerada. É um vinho feito com uma maceração sobre as peles durante três semanas. Depois está filtrado, assim que é um vinho muito fácil para tomar, mas que tem estrutura, corpo e também evolução. Parece que agrada mesmo. Eu gosto de todo vinho laranja, por ser essa variação de vinho branco feito como se fosse um tinto. Porque a casca vai aportar muito para o vinho, para o corpo, para um pouco mais desse peso na boca. Eu gosto muito disso. Para quem quer se tornar especialista, tem cursos na Associação Brasileira de Sommelier. Na medida que os próprios clientes mesmo, os consumidores de vinho, vão crescendo, vão aprendendo mais sobre vinho, vão conhecendo mais as lojas, adegas, restaurantes, precisam ter o sommelier para poder falar com esse cliente, oferecer os produtos, tratar com esses clientes da melhor forma possível. Eventos com vinho são uma boa maneira de fazer contatos, fechar negócios e, por que não, encontrar um amor. No caso do Johnny e da Bia, o vinho faz parte da história do casal. Eles não se conheceram tomando a bebida, mas ela, com certeza, tornou os encontros de uma vida toda muito melhores. Sempre bom convidar a pessoa para tomar um vinho, gente. É uma ótima estratégia, rende bons papos e, no nosso caso, faz parte dos nossos momentos de trabalho muito. Então, quando a gente para para relaxar, para conversar, tem sempre uma garrafa de vinho aberta. Para mim é muito curioso, desperta muito interesse de ir provando, de ir conhecendo mais as histórias de cada um. Não ou não. Legenda Adriana Zanotto